Oi gente, sou Lauryn Escobar, do estúdio Lauryn Escobar, sua escritora tem livrinhos publicados, olha gente, gostado em vários livros, livros pela Amazon, livro dos autores, Lauryn Escobar. Vamos aqui fazer uma linda oração do Pai Nosso, perfeição, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós os teus reis, faça-se a sua vontade e bondade, assim na terra como nos céus, nos pães nossos de todos os dias, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas faltas, assim como perdoamos aos nossos futuros amigos e irmãos da perfeição. Pois nas heredas viverão agora e para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. E está em nosso perfeição, o estúdio Lauryn Escobar. Estou aqui no Shopping Tátio Hotel, olha lá, e uma bela oração, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Amém, amém. Gente.